Olá, pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo. E olha só, hoje eu quero falar sobre o açafrão. É, açafrão, você conhece aí como cúrcuma, turmérico, mas é o açafrão que nós conhecemos como açafrão da terra. Olha, plantas medicinais da Bíblia, tá? Eu vou ler para vocês aqui o versículo que está em Cantares de Salomão, no capítulo 4 e no versículo 14. Como vocês sabem, Cantares de Salomão, ele está no Antigo Testamento, que também é considerado pela religião judaica como a verdadeira palavra do Eterno, tá ok? Esses textos, eles são muito antigos. Quem escreveu isso daqui foi Salomão e os rabinos, né? Os anciãos rabínicos, eles vinham passando de geração para geração esses textos. Isso aqui é muito antigo. Se você for ler a história sobre Davi e depois Salomão, que era filho de Davi, você vai encontrar que isso daqui está bem, 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 bem antigo mesmo. E o interessante é que o açafrão já estava lá. Está aqui, ó. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e a loés com todas as principais especiarias. Ou seja, o texto antiguíssimo de Salomão, que é o Cantares, já estava falando sobre o açafrão. Não somente sobre o açafrão, mas estava falando também sobre o nardo, sobre o cálamo e sobre a canela. Eu vou mostrar para vocês todos eles, tá? Então aqui, ó. Para que se usa o açafrão? O açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza produz. Já se sabe isso. Existem vários estudos a respeito do açafrão, né? Que é a cúrcuma, mostrando as suas propriedades benéficas. Olha aqui. O açafrão da Terra, ele é conhecido também como cúrcuma, turmérico, raiz de sol, açafrão da Índia, açafroa e gengibre amarelo. É uma planta herbácea da família do gengibre, originária da Índia, tá? Então esse aqui é o açafrão. Agora, nós vamos para o cálamo, que na verdade o nome é açorro. Essa planta aqui, ela gosta muito de lugar de charco, de lodo, pantanoso, açudes, lagoas. Ele gosta muito desses locais, tá? A soro, também conhecido como cálamo aromático, acorina, acoro verdadeiro, acoro cheiroso, lírio dos charcos ou cana cheirosa. É uma planta medicinal pertencente à família das acoraceae. Então esse aqui é o cálamo, que na verdade ele era muito usado, tá? Ele era muito usado na Bíblia, principalmente como óleo essencial. Ó o próximo, a canela. Com certeza você conhece canela e com certeza você usa a canela, tá? A canela é uma especiaria obtida a partir da casca interna de várias espécies de árvores do gênero cinamonum, usado tanto em alimentos doces como em salgados. O termo canela também se refere à cor acastanhada da especiaria depois de moída. Então essa é a canela. Então algumas propriedades, a canela possui uma série de benefícios. Ela ajuda a prevenir e a combater o diabetes, controlando os níveis de açúcar no sangue e aumentando a sensibilidade à insulina. Essa especiaria originária da Ásia, mais precisamente do Sri Lanka, também contribui para o emagrecimento por ter uma ação termogênica. Ela produz calor e calor faz com que você gaste energia, você gaste caloria. Então a canela também já está lá na Bíblia, bem antiga. Tudo isso aqui foi citado no mesmo texto de Salomão, por isso, muito antigo. O nardo, o óleo também era muito usado. Nardo aromático, tá ok? Citado também no Novo Testamento, o nardo. Esse nome maluco aqui, que eu não vou conseguir pronunciar, nardos taques jatamance, é uma planta angiospérmica da família da valeriana. Valeriana, um antidepressivo, que cresce nos Himalaias e é a fonte de um tipo de óleo essencial muito aromático de corambar. O óleo tem sido usado como um perfume, como medicamento e em contextos religiosos também é designado como espiganardo ou nardo. Plantas medicinais sempre foram usadas, tá? A medicina atual que nós temos é coisa nova, não tem mais do que 200 anos, não tem 200 anos ainda. Então o pessoal usava muito, mas muito mesmo, as essências, os óleos essenciais, as tinturas, os chás. O pessoal usava muito isso aqui até mesmo para curar feridas, né? As plantas medicinais, muitas delas, por exemplo, como o bálsamo, era usado para cicatrização de feridas e muitas outras coisas. Sempre foi usado isso. E nos momentos atuais nos quais nós estamos nos encaixando e vivendo, principalmente agora, concernente a essa pandemia que nós estamos presenciando, mais do que nunca é muito importante você conhecer sobre plantas medicinais. Isso porque o nosso futuro está incerto. Sim, nós temos pela frente um futuro incerto, visto que a economia mundial está sendo abalada, visto que os protocolos de atendimentos da nossa saúde estão sendo abalados. Então mais do que nunca você precisa ficar conhecendo a respeito de plantas medicinais, de óleos essenciais, de tinturas, procedimentos terapêuticos, usando a própria natureza como plantas medicinais, como os nossos próprios alimentos, como as panques, as plantas comestíveis não convencionais, que também é muito importante para você conhecer. Uma outra coisa muito importante nesses momentos incertos é você providenciar a sua própria comida, aí no seu quintal, aí na sua chacra, no seu sítio, na sua fazenda, você conseguir produzir a sua própria comida, assim como se fazia algumas décadas atrás aqui no Brasil. É muito importante você obter conhecimentos de como cultivar, de como ter, de como conseguir a sua própria comida. Em tempos incertos, em futuro incerto, isso é muito importante. E eu estou apresentando para você nesse vídeo um curso de Naturopatia Clínica Avançado, no qual você irá aprender a lidar com tudo isso que eu acabei de descrever nesse momento. Você já vai começar esse curso aprendendo várias técnicas terapêuticas para você cuidar de você e cuidar da sua família, da saúde de vocês. Porque a saúde brasileira já não vinha bem e agora vai ficar pior ainda. Imagine o futuro incerto com várias fábricas, várias indústrias fechando as suas portas, o cenário não é dos melhores, a gente quer ser otimistas, mas na verdade o futuro ele é incerto. E nada mais propício do que você aprender a cuidar de você, tanto da alimentação quanto da sua própria saúde. Aprender principalmente a não ficar doente, visto o futuro incerto que a gente está tendo nos dias atuais. E esse curso, curso Naturopatia Clínica Avançado, ele vai dar para você as bases sólidas para você conseguir fazer isso e não se tornar refém e nem escravo da saúde, do SUS. Você pode sim cuidar da sua saúde e ter bom êxito, principalmente na questão de prevenção, usando plantas medicinais, usando alimentos e usando as panques e algumas vitaminas e minerais que você consegue mais facilmente. Se você ficou interessado em fazer esse curso, em se inscrever nesse curso para obter esses conhecimentos, conhecimentos que os nossos bisavós tinham, mas a gente perdeu de vista devido à facilidade da indústria farmacêutica, que provavelmente vai ter uma queda nos próximos meses e até no próximo ano, provavelmente. Então é muito propício para você aprender essas técnicas. Principalmente você que tem aí um pedaço de terra, você que tem um sítio, você que tem uma fazenda, você que tem um quintal imenso para você produzir pelo menos o básico para a sua alimentação e não depender dos supermercados que provavelmente vão ficar aí em dívida com a população em questão de fornecimento de alimentos. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar, o telefone está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso. O mais rápido possível para você já começar aprendendo a prevenir, principalmente contra a pandemia, contra esse cenário maluco que a gente está tendo nos dias atuais.